Se você crer, permaneça nesse vídeo, porque Deus me dava uma revelação com você, e nessa revelação vier uma porta se abrindo, e Deus manda te dizer que ainda por esses dias, Deus está abrindo uma grande porta para você, e a porta que está se abrindo será sete vezes maior do que aquela que você tem pedido, porque amanhã quando você acordar, você verás a mão de Deus em todos os teus assuntos, Deus está abrindo uma grande porta para você, e essa porta que você vai passar através dela, você vai realizar todos os teus objetivos, Deus manda te dizer, você pode perder amigo, você pode perder o que for, mas se você não perder a presença de Deus, você não perdeu nada, porque ainda que você passe pelo vale da sombra da morte, Deus está contigo, Deus manda te dizer, ei, está vindo uma alegria, está vindo um choro, mas esse choro que está vindo, você vai chorar muito, vai chorar mesmo muito, mas vai ser de muita alegria, porque grande festa é a vitória, se você crer curta, vem nos comentários, Deus o teu amor, que Deus te abençoe.